Olá, hoje eu trouxe pra vocês uma rosa virada. Foi o pedido da Bel Deus. Eu não sei se é o nome dela, mas deve ser o nome do canal dela, né? Não sei. É uma rosa virada. Aqui no fundo eu só passei clareador e amarelo canário. O clareador que eu uso, gente, é esse aqui, ó. É o da Acrilex, que eu estou usando no momento. Mas tem também o clareador que se usa pra fazer serigrafia. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele vem bem grosso, ó. Bem grosso. Você pode acrescentar um pouco de água nele. Coloca um pouco no outro vidro. Coloca uma quantidade no outro vidro. Acrescenta um pouco de água. E ele vai ficar ralinho como esse aqui, ó. Ele escurece, tá, gente? Mas não se preocupe não, que não é... não estraga, não. Vocês estão vendo lá dentro, ó. Mas escurece, sim, depois de muito, 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 muito tempo. Tá vendo? Ele fica ralinho, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui com o pincel, com o cabo do pincel. Tá vendo, ó? Ele fica pingando. Bem diferente desse aqui, ó. Esse não pinga, ó. E faz o mesmo efeito. Tá? A mesma coisa. Essa rosa eu vou fazer ela cor de rosa. Rosa... Rosa escuro. Então, eu vou preencher ela todinha aqui de rosa escuro e já volto. Ela já está toda preenchida. Agora, vamos vir com a cor vinho. Nessa parte aqui de baixo, aqui, ó. E vamos espalhar aqui embaixo. E subindo um pouquinho pra cima. E matizando as cores. Fazendo atrás aqui dessa pétala da frente. Vindo pra cá nesta. Não precisa chegar até na ponta, não, tá, gente? É só ir espalhando a tinta. Só matizando. Agora, com a cor uva, você vai sujar. Dá somente um pedacinho do pincel. E vamos vir aqui, ó. Embaixo dessas dobras. De todas elas. Aqui é uma sujeirinha. Se você não tiver a cor uva, pode usar o vinho também, tá? É quase a mesma cor, só que o uva é mais clarinho um pouquinho. Sempre embaixo. Porque aqui estamos fazendo a sombra. Eu vou fazer aqui embaixo de todas elas e já volto. Agora, vocês vão pegar um pouquinho também, só de tinta uva. Desculpa a minha voz. E fazer aqui embaixo, ó. Dessa pétala grande. Só um pouquinho de tinta. Embaixo da pétala aqui. Na dobra. E matizando as cores. Agora, nessa daqui, a gente tem que fazer a parte de cima dela também, ó. Tem essa aqui, ó. Você vai apoiar ali e vai fazer uma leve sombra. Com pouquinha tinta, gente. Sempre pouca tinta. Porque é mais, é melhor você voltar dez vezes e pegar mais tinta, do que você pegar uma vez só e errar tudo. Aí, bem devagar, pega pouquinha tinta. Agora, nessa grande aqui também, um pedaço. E um pedacinho nessa aqui. Agora, aqui nessa divisão também, a gente dá uma reforçada aqui, ó. E aí, vai fazer um pedaço. E agora nós vamos cortar essa rosinha com o rosa bebê. Eu esqueci de mostrar um detalhe, desculpa. É o cabinho, vocês pegam sépia e façam o cabinho antes de cortar a rosa, se eu quiser. Agora com o rosa bebê, metade do pincel sujo, você vai apoiar aqui neste meio, tá vendo que ele tem um Vzinho? E vai dar uma puxadinha pra dentro. Do outro lado, a mesma coisa, você dá uma puxadinha pra dentro e uma matizada. Que é uns puxõezinhos pro lado de dentro da rosa. Lava o pincel. Aqui você vai apoiar nesta ponta e vai até o meio da rosa. Lava o pincel. Metade do pincel sujo, apoia nesse meio, nessa ponta e vai até o meio da rosa. Do lado de cá, a mesma coisa. Apoia na ponta e vem puxando pro lado do meio da rosa. Suja o pincel todo de tinta. Você vai apoiar aqui. E vai apertar o pincel, vai puxar e levantar. Apoia o pincel. E vai puxando. E levanta. Apoia o pincel. Pode ser fora do desenho. Puxa e levanta. Lava o pincel. Metade do pincel sujo. Vamos apoiar aqui embaixo. Ali. E vamos até aqui nessa ponta. Apoia. Tá vendo essa pétala aqui, ó? Ela vem até aqui, ó. Então você vai apoiar aqui. E vai puxar até na ponta. Acabar a tinta. Pega mais tinta. Pincel em pé. Com metade dele sujo de tinta. A tinta pra fora do desenho. Nessa posição. Você apoia, porque evita de sujar o desenho todo. E vai até na ponta. Pegue mais tinta. Saia aqui deste meio. E faça essa ponta aqui. E matize as cores. Metade do pincel sujo. Tem essa pétala aqui. Você apoia aqui no mesmo lugar. E sobe aqui. Metade do pincel sujo. Vamos começar por fora. Com a tinta virada pra lá. Apoia. E puxa. Comecei do lado errado. Aqui não era pra começar. É pra começar aqui em cima. Tá vendo? Porque ela é a que está por trás de todas. Aqui, ó. Apoia o pincel. E puxa. Mas não precisa ir muito longe, não. Só um pouquinho. Apoia com a tinta virada pra fora. Com o pincel nessa posição. Apoia lá em cima. E vem seguindo o risco. E levantando no final. Apoia aqui. E levanta no final. Essa outra aqui, ó. Ela está por trás. Essa daqui está por trás desta. Apoia e dá um puxãozinho. Apoia o pincel lá em cima. E dê um puxãozinho saindo com ela pra fora. Pincel sujo. Lava o pincel. Que agora ele já sujou demais. Metade do pincel sujo. Apoia aqui. E puxa e vem pra fora da rosa. Apoia. E levanta devagar. Lava o pincel. Suja a metade dele. E vamos fazer esse meiozinho aqui, ó. Apoia o pincel. E vai seguindo o risco. E matizando. Ah, pessoal. Eu criei um blog, tá? Blog que se chama Dani Fofurinhas Pinturas em Tecido. Lá vai ficar mais fácil pra vocês, é... Baixarem os riscos. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas, por enquanto, ainda só tá... Só tem dois vídeos lá, mas não tem riscos ainda. Porque eu tenho que colocar ainda o botão de download pra vocês poderem baixar. Porque assim fica mais fácil do que no YouTube. Ou no Facebook. Agora o pincel todo sujo. Vamos apoiar aqui em cima. Apertar o pincel. Arrastar. Fazer uma curvinha. E levantando ele. Apoia o pincel. Meio de lado, seguindo o risco. Vem puxando o pincel. E levantando ele. Quanto mais rápido vocês fizerem, mais bonito fica. Agora vamos fazer as épolas. Com sépia. E verde oliva. Pincel sujo de sépia e sujo de verde oliva. Vamos apoiar aqui no meio. E fazer como se fossem umas folhinhas. Agora com... Com a cor marfim. Metade do pincel sujo. Apoia no centro. E faça as claridades das folhinhas. Não precisa ser todas. Só em algumas. Ainda no copinho da rosa. Metade do pincel sujo. E puxa clareando. Não gostou. Não gostei. Não ficou bom. Não gostei. Non gostei. Não gostou. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Rosa virada pronta Eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixe seu like aí Escreve no comentário o que vocês quiserem Que eu trago pra na próxima aula O próximo vídeo de amanhã Eu vou regravar o vídeo de maçã Porque aquele vídeo de maçã que eu fiz Tá lá no meu canal Tá meio esquisito Eu não sei porque ele ficou esbranquiçado daquele jeito Aí eu vou refazer aquele vídeo E vou aproveitar e vou fazer uma maçã cortada também junto Pra ficar diferente do outro vídeo E pra agradar todo mundo A maçã cortada e a maçã inteira Até mais, fui!